Olá, aqui é o cara da impressora e no vídeo de hoje estou com uma Ricoh SP5300DN e a dica de hoje é sobre o tamanho do papel na gaveta. Vamos observar que na frente da gaveta existe uma janelinha aqui. Aqui vai ser onde você vai configurar o tamanho do papel que você está inserindo nessa gaveta aqui. Então não é pelo painel que você vai definir a configuração do papel dessa bandeja nesse modelo. Existem alguns modelos da Ricoh que o tamanho do papel é definido dessa forma, através desse seletor que existe na frente da gaveta. Para a gente poder alterar ele, você vai ter que abrir a gaveta. Observe que aqui no meu caso está num asterisco. Então, eu vou ter que girar ele aqui na parte de trás. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Conforme eu giro ele ali, ele vai mudando o papel na janelinha. Então, como a folha que eu estou utilizando é um A4, eu vou girar aqui até encontrar o tamanho A4. Correto? Então, conforme eu giro aqui, ele vai já selecionar o tamanho do papel que eu tenho na gaveta. Vou deixar ele posicionado na posição A4. Como vocês podem ver aqui, na parte de trás da gaveta, existem diversas cavidades em posições diferentes, que ele vai coincidir com esses botões aqui que tem no interior da gaveta. Então, conforme a posição que eu seleciono nesse seletor de papel, é a combinação que ele vai pressionar os botões ali no interior e vai informar para a impressora qual o papel que está sendo colocado na gaveta. Então, eu já coloquei o papel na posição aqui do A4. Fechei. Então, não é mais para eu ter problemas com papel. De repente, você está mandando, está dando papel em consistência de tamanho ou tamanho diferente na hora de imprimir. Se você está mandando em A4, na bandeja está selecionado A4. É já para ocorrer a impressão direto sem ter nenhum problema. Bom, o vídeo de hoje foi esse. A dica foi essa. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e até o próximo vídeo.